Olá, meus amores! Boa tarde! Estão todos aí? Eu espero que sim! Nós já aprendemos até o número 5, não é mesmo? O maternal 1 e o berçalho 2 aprenderam a colocar na mãozinha. E o maternal 2 relembrou, não é mesmo? Sendo um até o 5 e aprendeu as quantidades. Isso aí! Hoje, nós vamos aprender o número que vem depois do 5. Mas antes, vamos relembrar. Então, vamos lá. Na mãozinha primeiro. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem! E agora, o maternal 2 vai relembrar as quantidades. Então, quando nós temos uma tampinha, uma coisinha, nós temos o número 1. Quando nós colocamos mais uma, 2. Se colocarmos mais uma, 3 coisas. Se colocarmos mais uma, 4 coisas. Se colocarmos mais uma, 5 coisas. Muito bem! Então, vamos aprender o número 6? Número 6, o número que vem depois do 5. Olha como ele é. Vem por aqui, desce e faz uma bolinha. Puxa aqui, desce e faz uma bolinha. Viram? Legal, não é mesmo? Vamos colocar na mãozinha? Então, vamos lá. Vamos começar desde o número 1, tá bem? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o número 6 na mãozinha são todos os dedos levantados de uma mão, mas um dedinho da outra mão. 6 dedinhos levantados. 2, muito bem, meus amores. Agora, o maternal 2 também vai aprender a quantidade que representa o número 6, tá bem? Vamos começar desde o 1. 1 tampinha, 1 coisa. Então, número 1. Mais 1 tampinha, 2 coisas. Mais 1 tampinha, 3 coisas. Mais 1 tampinha, 4 coisas. Mais 1 tampinha, 5 coisas. Mais 1 tampinha, 6 coisas. Então, quando nós temos essa quantidade aqui de tampinha, nós temos o número 6. Nós temos 6 coisas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando nós temos 6 coisas, nós temos representado o número 6. Tá bem? Vamos fazer os trabalhinhos agora? Sim, o maternal 1 e o berçalho 2, nós vamos fazer o número 6, tá bem? Nós vamos pedir para a pessoa que estiver do ladinho de vocês para fazer o número 6 com cola colorida. Tá bem? No meio mesmo. Lembra? Puxou e fez uma bolinha. Puxou e fez uma bolinha, tá bem? E vocês vão passar o dedinho em cima do 6, tá bem? Então, passem o dedinho igual a gente está fazendo. Número 6, feito. Muito bem. Agora, o maternal 2 vai fazer o número 6 e vai colar pedacinhos de papel, tá bom? Então, representando a quantidade que é o número 6, tá bem? Quantos papéis são quando nós colocamos o número 6, combinado? Então, vamos pedir para quem estiver do ladinho de vocês para fazer o 6 de um lado. Passem o dedinho assim como o maternal 1 e o berçalho 2. E depois, vocês vão colar, tá bem? O pedacinho na folhinha. A gente já vai usar a cola colorida, mas pode usar a branca, tá bem? Ó, um papelzinho. Mais um papelzinho. Mais um papelzinho. Mais um papelzinho. Mais um papelzinho. E mais um papelzinho. Seis papéis. Então, aqui nós temos o número 6 e os papelzinhos representando a sua quantidade, tá bom? Maternal 1 e berçalho 2 fizeram o número 6. E o maternal 2 fez o número 6 e mais a sua quantidade, tá bem? Por hoje é só, nos vemos no próximo vídeo, tá bem? Nós vamos continuar vendo os números, tá? Beijinhos. Tchau.